Olá, bom dia. Governo Federal lança projeto Proáguas, que vai recuperar o rio Urucuia em Minas Gerais, um dos mais importantes que deságuam no rio São Francisco. Em Goiás é anunciada a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que será responsável pelo escoamento da produção agrícola da região. E ao vivo de Nova Iorque e nos Estados Unidos, as informações sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. A partir de agora, o Brasil em Dia desta segunda-feira, 20 de setembro de 2021, está começando. Oito horas da manhã, você nos acompanha também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro chegou neste domingo aos Estados Unidos para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Quem está em Nova Iorque e conversa ao vivo com a gente é a repórter Gabriela Noronha. Gabi, bom dia. Bom dia, Renata. Um bom dia a todos. Olha, na manhã de domingo, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro transmitiu o cargo para o vice-presidente Hamilton Mourão e embarcou para os Estados Unidos. Ele chegou aqui em Nova Iorque à tarde. Tradicionalmente, cabe ao presidente do Brasil fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, que está marcada para amanhã. Esse ano, a Assembleia deve reunir mais de 100 líderes na sede da organização aqui em Nova Iorque. No ano passado, o evento foi realizado pela primeira vez de forma virtual por conta da pandemia de Covid-19. Neste ano, a cerimônia vai voltar, então, a ser presencial, mas de forma híbrida. Ou seja, alguns representantes ainda poderão enviar mensagens de forma gravada. Lembrando que aqui em Nova Iorque, mais de 70% da população já foi vacinada e algumas restrições já começaram a ser flexibilizadas. Um exemplo disso é o uso de máscaras, que agora só é obrigatório em locais fechados, como lojas e restaurantes. Aqui na rua, por exemplo, não é obrigatório, até por isso que eu estou sem máscara nesse momento. E também, Renata, o presidente Jair Bolsonaro veio acompanhado com uma comitiva de autoridades e ministros aqui em Nova Iorque. Entre eles, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. A agenda da comitiva brasileira começa, então, hoje, nesta segunda-feira. E agora, pela manhã, às 11h40, horário de Nova Iorque e meio-dia e 40, horário de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro deve se reunir com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Mais tarde, ele participa de uma recepção oferecida pelo representante permanente do Brasil, junto às Nações Unidas. Amanhã, a agenda segue e, antes de abrir a Assembleia Geral da ONU, o presidente vai participar de mais duas reuniões com líderes internacionais. Uma com o presidente da Polônia, Andrei Duda, e outra com o secretário-geral da ONU, António Guterres. A previsão, Renata, é que o presidente Jair Bolsonaro retorne à Brasília ainda amanhã. Volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações ao vivo, direto de Nova Iorque, Gabriela Noronha. Bom trabalho para você. E olha, no sábado, o presidente Jair Bolsonaro participou do Fórum da Rota da Fruticultura do Distrito Federal e em Torno. O governo federal já investiu um milhão de reais para fortalecer a cadeia produtiva da região. O Fórum reuniu produtores rurais e autoridades para debater a produção de frutas na região do DF e em Torno. A Rota da Fruticultura vai gerar oportunidades de emprego e renda para os trabalhadores da região. A fruticultura é a atividade econômica mais apropriada para o pequeno. Um hectare de fruta corresponde a três empregos. Um hectare de soja, 30 hectares de soja, um emprego. E um hectare de fruticultura eu consigo, a renda, o valor bruto da produção correspondente a 50, 30, 50 hectares de soja. O agricultor que quer entrar para o projeto, ele já entra assinando para o contrato de compra já da mercadoria futura dele. Tipo, o avocato hoje, ele vai demorar três anos para colher. Um hectare ele vai colher 10 toneladas. Aí já é uma renda que o pequeno agricultor vai ter. O ministro do desenvolvimento regional assinou a doação de quatro equipamentos para a Rota da Fruticultura e entregou as chaves de dois caminhões para produtores da região. O investimento em cada veículo foi de 229 mil reais. O que vocês precisam vão ter crédito, inovação tecnológica, infraestrutura, logística, equipamentos para produzir de forma adequada e escoar sua produção. O governo federal investiu quase um milhão de reais na Rota da Fruticultura do DF em torno. A Rota da Fruta é um extraordinário empreendimento. Primeiro porque é socialmente inclusivo, gera milhares de empregos, valoriza as famílias que vivem no campo, fornecem alimentação de qualidade para as cidades, porque eles ficam nos entornos das cidades. Então a comida é boa e chega barata, se for possível criarmos esses cinturões de alimentação em volta da cidade. Ao mesmo tempo criam exportações para o país. A fruticultura é uma coisa que tem se desenvolvido no Brasil. Não com a força que nós esperávamos ainda, mas está acordando cada vez mais para isso. Aqui vocês estão um pouco mais distantes do mercado consumidor europeu, mas tem um grande mercado consumidor que é a região sudeste, a região mais rica do Brasil. Então essa iniciativa, que conta com o apoio do governo federal, é muito bem-vinda. A nossa economia não pode e não vai parar. E o presidente Jair Bolsonaro ainda esteve na última sexta-feira no lançamento do projeto Proáguas, que vai recuperar o rio Urucuia em Minas Gerais, um dos mais importantes que deságuam no rio São Francisco. Rio Urucuia, um dos principais afluentes do rio São Francisco, vai passar por uma revitalização. O manancial no noroeste de Minas Gerais receberá o plantio de mudas da vegetação nativa em mais de 2 mil hectares ao longo das margens da bacia. A ação é voltada principalmente para a preservação e uso consciente da água. Produzir água é garantir alimento. Muito importante essa ação e começando aqui, numa região do Cerrado de Minas. O projeto Proáguas Urucuia vai atuar na revitalização de bacias hidrográficas em 14 cidades de Minas Gerais e Goiás. Ele é parte do programa Águas Brasileiras, que atua na recuperação e conservação de mananciais em todo o país. É uma revitalização que interessa a todo o Brasil, que interessa ao norte de Minas, que interessa a Goiás, que interessa ao Distrito Federal e que interessa principalmente ao nosso semiárido brasileiro, onde moram 26 milhões de brasileiros e brasileiras com os quais nós temos uma dívida histórica. Ao longo de 60 meses, quase 106 milhões de reais serão investidos para recompor as áreas degradadas do rio Urucuia. O lançamento do projeto teve a participação do presidente Jair Bolsonaro. Na visita a Arinos, ele plantou uma muda de baruseiro e devolveu filhotes de espécies nativas de peixes ao rio Urucuia. Também durante o evento, o presidente fez a entrega de 371 máquinas e equipamentos para a conservação do Urucuia e desenvolvimento de municípios da região. E a iniciativa privada só investe, só aplica recursos em obras, porque ela passa a confiar no governo federal, estadual e no municipal. Também na sexta, em Mara Rosa, no estado de Goiás, o presidente anunciou a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que será responsável pelo escoamento da produção agrícola da região para portos estratégicos do país. Serão investidos cerca de R$ 2,7 bilhões na obra. Os recursos virão da modalidade Investimento Cruzado. O dinheiro que seria arrecadado pelo governo federal, qual outorga de duas outras ferrovias operadas pela empresa Vale, será reaplicado na construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Ao final da obra, a Vale entregará a nova ferrovia para ser licitada pela União. É com muito orgulho que a Vale faz parte desse marco estratégico para o desenvolvimento logístico do Brasil. Ao criar um corredor alternativo para o escoamento de grãos do Centro-Oeste, a FICO irá ajudar a reduzir os custos logísticos e impulsionar o agronegócio brasileiro. O trecho, a ser construído nos próximos cinco anos, terá 383 quilômetros e vai cortar 12 municípios. Pelos trilhos, passarão trens de carga com combustíveis, fertilizantes, produtos agrícolas, com destino aos principais portos do país. A gente começou a construir a história da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. A gente está conseguindo cumprir a determinação do presidente Bolsonaro no início do mandato, antes até que ele disse, vamos botar o Brasil nos trilhos. Vamos reequilibrar a matriz de transportes, que era o Brasil nas ferrovias. Daqui a cinco anos, quando a Ferrovia da Integração do Centro-Oeste estiver concluída, ela vai se interligar a essa ferrovia já existente, a Norte e Sul. Com isso, a produção de grãos e soja vai poder ser escoada diretamente para os portos do Itaqui, no Maranhão, e para o porto de Santos, em São Paulo. Cada vez mais nós temos a certeza que aquilo que nós produzimos no Brasil chegará mais barato, não só na mesa do consumidor, bem como nos portos prontos para exportar para fora do nosso Brasil. O Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de Expansão da Testagem para a Covid-19. A meta é fazer um diagnóstico da pandemia em cada região para direcionar os esforços na contenção do vírus. Natal é uma das cinco cidades brasileiras escolhidas para participar da testagem para a Covid-19. E foi daqui que o Ministro da Saúde comandou ao vivo o lançamento do Plano Nacional, que também ocorreu ao mesmo tempo em Foz do Iguaçu, Macapá, Campo Grande e Belo Horizonte. 16 mil testes rápidos já chegaram na capital do Rio Grande do Norte para dar início à testagem massa da população. O novo teste será usado no Plano Nacional de Expansão de Testagem. A previsão do Ministério da Saúde é distribuir para todos os 5.570 municípios brasileiros 60 milhões de testes de antígenos produzidos pela Fiocruz até o fim do ano. O ministro Marcelo Queiroga disse que os testes serão realizados de graça pelo SUS e explicou o objetivo do novo projeto. O resultado sai em 15 minutos. Se o indivíduo é sintomático e é positivo o teste, nós já temos a confirmação que ele tem a Covid. Então, se ele é sintomático e o teste é negativo, nós encaminhamos para a realização do RT-PCR. Se o teste está negativo, aí a gente fica tranquilo. Durante o evento, servidores do município realizaram 105 testes rápidos com pessoas que passavam pelo local. Todos tiveram resultados negativos, inclusive o de Dona Josiane, a primeira a ser testada. E é um alívio, né, saber que não está com coronavírus. Graças a Deus, nunca tive. Vai continuar a se cuidar. Com certeza, a gente não pode parar, porque o vírus não acabou. Vamos ver os números exatos da vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil, aqui no telão? Vamos lá? Até agora foram distribuídas 267 milhões, 623 mil doses de vacina. As doses aplicadas somam mais de 222 milhões, 478 mil. 141 milhões, 881 mil pessoas tomaram a primeira dose e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose da vacina, ou dose única, é de 80 milhões, 596 mil. Instituições de saúde vão poder aderir, a partir de hoje, a edição 2021 do Exame Nacional de Residência, o Enari. A prova seleciona candidatos a residências médicas de todo o país. Em uma primeira etapa, faz-se uma prova, múltipla escolha. Somada a essa prova, há uma análise curricular, que é 10% do total da nota. Com essa nota, então, ele tem a sua nota do Enari. Com essa nota do Enari, ele segue para o próximo passo, que é, ao longo de quatro dias, utilizar um sistema em que, com a sua nota, ele vai escolhendo as instituições que lhe têm interesse. E também, por um sistema de classificação automático, diariamente, o sistema vai colocando aquelas notas melhores, mais classificadas. E, assim, ao fim do processo, ao longo de quatro dias, a gente tem o preenchimento de vagas. Nosso trabalho continua e a sociedade também vai continuar sendo impactada positivamente pelos nossos serviços. O Brasil em Dia termina aqui uma excelente semana para você e até amanhã. E, assim, ao fim do processo, ao longo de quatro dias, a gente tem o preenchimento de vagas.